Então, é assim. Ah, como é que se faz um bebê? Como é que eu fui feito? É preciso uma mulher. E um homem. E depois... Fazem o bebê. Eu adoro ir para a cama dos meus pais ao sábado de manhã. E eu brincar às cássegas com o meu pai. Eu acho que eles gostam muito um do outro. É porque querem mesmo estar um com o outro. Deve ser agradável. Estejam onde estiverem.